Veja, para você compartilhar qualquer documento ou arquivo do Google Drive, você vai fazer o seguinte. Primeiro vai olhar lá no Google Drive, quase no site. Você digita o Drive. Esse é um caminho que você pode percorrer, tá certo? Aí você vem aqui no site Google Drive. Estou mostrando como se não tivesse o Google Drive já instalado no seu celular. Vamos lá, acessar o Google Drive nessa parte superior aqui da tela. Esse azulzinho. Pronto, agora vai perguntar qual é a conta de e-mail que você quer entrar. Eu vou entrar com essa primeira aqui, Ivone Soares. Ok. Pronto, já estou no meu Google Drive, tá certo? Aqui tem todos os meus documentos. Aí o que é que eu vou agora fazer? Tem esse mais aqui na parte inferior da tela. Vou clicar no mais e vou fazer o upload. Clica aqui nessa setinha, fazer upload. E vai aparecer todos os meus vídeos, tá certo? Aí eu vou clicar no vídeo que eu quero colocar no Drive. E eu tenho que aguardar enquanto ele faz o upload, certo? Vamos ver. Pronto. Viu como eu fiz? O vídeo já está aqui, já consegui fazer o upload. Vou voltar no menu, os três tracinhos, recentes. E aí está aqui o primeiro vídeo, tá certo? Esse vídeo aqui é o que eu vou compartilhar. Então, tem o menu novamente do vídeo, que são os três pontinhos. E agora eu vou compartilhar. Aí aqui você digita o nome, o e-mail da pessoa que você quer que tenha permissão para receber. Certo? Então, eu vou compartilhar. No seu caso, você vai botar Ivone Soares, prof. Ivone Soares, prof. Arroba gmail.com. Certo? Aí vai digitar, digamos que eu queira fazer com esse e-mail aqui. Ok? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente enviar. Só isso. Naquela setinha azulzinha, envia. Tá? É isso, baby. Se qualquer dúvida, você pode mandar a mensagem para mim, ok? Bye, bye.